Eu queria saber do próprio lenhador Que madeira ele usou para fazer a cruz Embora sinta que a árvore chorou ao cair no chão E o machado que a lavou quebrou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu Com quarenta açoites Fazendo tantos vergonhos naquele que Só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber Eu queria saber Por que a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi o protesto ao crime do autor da criação Se foi o protesto ao crime do autor da criação Mostraram Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz Foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados